Ai, a mão tá com medo! Então a gente vai agora em Búzios Vou mostrar pra vocês algumas praias lá Vamos com a gente? Vamos lá! A praia rasa aí, ó Em Búzios Vou mostrar mais pra vocês aqui a pouco Vamos lá! Vamos lá! Música Agora a gente está indo aqui na praia da Tartaruga, aqui em Musos. Estamos chegando já. Estacionamento, ó, R$20. Não, esse aqui é R$10. Estacionamento, R$10. R$10 e aqui é a entrada da praia. Hum, olha só. Aí como eu falei, gente, estacionamento lá é R$10. A partir daqui, então, pode entrar. Tchau, tchau, tchau. E aí 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 Ah, gente, a praia da tartaruga, ó. É um paraíso. Vou deixar lá não, só tô com medo. É muita pedra. Olha lá, a praia lá. Olha o outro lá. O que você tá tentando fazer? Vai! Peraí que eu vou filmar isso. Peraí. Vai, fica assim. Peraí que eu vou filmar. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.